E aí, voltamos galera. Oi. Tô querendo gravar? Não tô, mas tô aqui. Tô querendo matar o jogo que eu tô. Ó, ó, vocês tão vendo isso aqui, ó? Que calor. Ó, ó, ó. Tá calor aqui, ó minha impressão, hein? É cheiro de morte. É cheiro de morte. Tá calor aqui, ó minha impressão, hein? Conseguimos embaixar. Ignora ele, por favor. Só segue. Só segue. Você nem tem Boomba pra matar ele. Vai, menino. Ó o bicho ali, ó. Você lembra daquele bicho na direita? Ai, eu lembro. Que bicho safado. Como você mata ele, joguinho? Eu tenho que usar aquela magia mega poderosa. Chega mais. Calma. Porque aí você vai gastar magia. Não. Você não alcança. Tem como matar isso? Tem dois ali. Tem outro ali. Tem como matar esse bicho com headshot, não? Ah, não. Só com bomba. Só acertou o olhinho dele. Bomba. Não vai, não? Não. Não. Eu confio em vocês. Tá bom. Confio sim. Aí, ô trouxão. Vai chegar mais perto do bicho. Dá pra você ignorar esse bicho de lei. Na verdade, não pode ganhar. Eu tô pensando... Eita, tem outros. Tem um monte. Ah... Otário. O outro foi embora. O outro simplesmente saiu. Tinha bichos demais, eu não quero ficar. O Otário, ele ficou tipo... Não, eu não quero saber dele. Tchau. Joguei. Pera, eu tô experimentando ainda. O nome desse bicho é Anubis. Ah, você acertou o negócio. O bicho da bomba, o blazer. Você tirou uma vida dele. Ah, acho que você tem que matar ele. Já que você não tem bombas, usa de novo. Acho que aqui já dá. Kamehameha! Genkidama. Igual o Goku usou no último episódio. É, não é bom. Não, mais um. É. Senão não dá muito dano. Genkidama! Ah, o outro voltou! Eita, por que ele voltou? Gente! Eu acho que não mato. Tá dando dano, mas ele... Eu acho... É, não sei. Não sei se só tá paralisando ou se... Tá dando dano ali. Dá pra matar ele com a flecha, alguma coisa? Tem outro bicho ali, Joguei. Tipo, o outro Anubis voltou. Mata o outro Anubis. Calma. Antes que você gaste toda a sua magia. É que eu mal vou ler. Eu vou cair. Acho que flecha não adianta. Não. Eu vou cair se ele não acertar. Não. Só ir... Tem outro caminho aí, Joguei. Cadê o Anubis? Anubis. Tá ali. Que isso? Ele tava bugado, esse Anubis aí. Joguei. Peraí. Ah, eu não gostei. A gente não conseguiu matar aquele bicho. Menino, você pensa até demais. Aquele bicho lá não curte não. Ih, tá trancado. Precisa de uma chave. Tem um botão ali. Onde? Cadê o outro bicho? Oxe. Vai mais perto. Eu canso de você, Joguei. Ah, eu não quero mais saber dele. Demorou muito. Ali. Ali. Ai, eu quero olhar o outro bicho. Nossa, peraí. Ele não vai já alcançando aí, Joguei. Alcança sim. Ah, tá ali na frente. Ah, ele apareceu aqui. Agora matou. Ai, ia. Ia. Soltou 40 nubis. Eu já aperto isso ou entro primeiro nesse lugar? Deixa eu apertar. Eu acho que não é obrigatório matar esse bicho, moço. Eu acho que é, senão não vai abrir a porta. Aperta o botão. Ah, eu acho que o botão é pra... Botão é do fogo. É, pra ligar fogo. Pra matar o anubis. É inútil. Então, Joguei, boa sorte em matar esse bicho. Só liga fogo. Só liga fogo. Olha que coisa que o botão faz. E agora? Você viu o que a gente falou das bombas? Estava usando bastante. É a mielo. Ninguém mandou não escutar. Fica de frente pra eles se tem um outro tipo de bomba. Talvez ele funcione. Talvez não vai funcionar. Será que eu tenho? Eu fiquei brincando com ele. Será que ele tem que pegar o caminho mais longo? É que eu fiquei brincando com a bombinha. Tem alguns. Ah, tem algumas. Tchau. Ainda aqui, mano. Fica bem diferente dele. Ai, deixou essa moto. Por favor. Odeia essa moto. Melhor item do jogo. Páscoa do Estera. O menino sabe usar mira? O que o menino sabe usar mira? Ele dropou bomba. Foi fácil. O que vai cair. Só ir pra ele. Tá, peraí. Primeiro eu vou nesse. Só tem esse caminho. Como você vai no outro? Está trancado. Ah, é? Ah, é? Que coisa, não? Ihhh, essa parte. Esses bichos malditos. Essa parte é chata pra caramba. Tem uma luz do sol ali. Tem uma luz do sol ali. Que estranho. Se fosse no outro Zelda. Tem um botão azul de alguém. O que que é o botão azul? Eu tenho que apertar o botão. Mas o que que tem de diferença no azul? No azul você tem que subir, não é? Não. Senão não conseguiria a diferença de alguém. O que que tem de diferença no azul? Ele vai ver a diferença. É porque... Ele solta. Ah, é? Ah, é? Faz sempre que não faz. Essa é a parte chata. Então você tem que botar alguma coisa ali. Será que a gente tem que botar alguma coisa em cima? Vai ser um desses. Mas se eu mexer nele, você não fica vivo? Alguns não, na verdade. Não é sempre que é os bichos lá. Às vezes eles são estátuas de verdade. Que não é o caso! Morre, desgraçado. Não, não, não! Sai de perto quando a gente estiver girando. Só um hit mata ele. Quando a gente estiver girando que nem maluco, sai de perto. Maluco. Parte chata pra caramba do Dejo. E também era um bicho. Vamos fazer o Dejo quebrar a cara. Sai de perto. Acabou. Chuva? Agora sim. Também é um bicho. Vamos ser todos vocês estão me trollando. Chuva. Chuva, chuva, vai embora. Vê se volta outra hora. Vamos ser todos. Só voltou esse. Ah, não é! Vocês estão me trollando! E agora, joguinho? Estranho. Ah, eu já sei hoje. Não, peraí. Como? Vem me pegar, vem me pegar. Isso. Vem, pai. Não quero mais saber você. Tchau. Vem, vem me pegar. Cansei de tentar de matar. Será que o Douguinho pensou? Acho que ele pensou. Existem raros casos assim. Vem me pegar, vem me pegar. Vem, vem, vem. Corre, nego. Corre, nego. Corre, corre. E aí, joguinho? Você ficou parado aí? O bicho tava parado em cima do botão aí. Deixa pra lá que eu falei agora. A porta tava aberta e tal. O bicho abriu a porta pra você. Ele ficou muito tempo assim. O bicho ficou preso? É, então, né? Então... Ah, eu acho que eu já sei. Não, eu sabia. Eu tenho que colocar o bicho pra cá. Deixa pra lá, Daniel. Não, eu tenho que colocar o bicho pra cá, mas eu pensei que ele parava. E ficava lá. Ele parou um pouquinho. Ele tava parado, joguinho. Aí você ficou parado assim. Sim, mas eu pensei que ele ficava parado assim, ó. Aí você ficou tipo, olha, a porta abriu. Tem um tempinho. Você demorou. Olha lá. Olha lá. A porta abriu. Ah, ele pisou pra você. Ai, meu Deus. Essas droga de câmera que eu não tô entendendo nada. Ai, quase. Eu tenho que rolar, eu acho. Chuva! Felipe, captei você. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, vai. Ele vai e volta. Foi muito tarde, joguinho. Então dá tempo de... Ser mais rápido. Fica parando toda vez que você passa. É, meu. É só troca de câmera. Saco essa parte. Não sei quem fez essa... Não. Não. Ah, joguinho. Ai, tá... Não, fica na porta. Tá cuspindo em mim as águas aqui. Fica na porta, fica na porta, fica na porta. Ele vai passar por cima. Isso. Ah, por favor, joguinho. Agora... Eiii. Ai, eu conheço essa parte. Sobe um pouquinho. Eu conheço essa parte. Tá vendo o mapa, joguinho? Tem dois... Coisas. Olha pro mapa. Eu tô vendo o mapa. E aí? E aí que eu não sei. E aí, e aí? Parece que tem dois balos. E aí, joguinho? É pra ter dois balos? Ok. Que que você não tá vendo essas balas? Será que você já viu isso algumas vezes no jogo? Só se for assim, ó. Só se for o olho da macumba. As lentes da verdade. Aê. Gasta, joguinho. Gasta. Eita! Quando você precisar, eu não venho chorar. Mentira, não vai se precisar. Uau! Então faz assim, gente. É. Fá assim, ó. Por isso que a gente conseguiu lá do joguinho. Ah, não. Aê. Vai precisar. Vai precisar. Vai precisar. Ah, não. Vai, cadê o outro? Vai. Cadê o outro. É que... Saiu. Vai precisar. Na verdade, não é ainda o que você tá pensando. Não é aqui que tem uma aranha atrás da coisa? Ou não? O que é isso? Olha pra trás aqui, gente. Não, não é. Não, eu já peguei uma aranha assim. É. Você já pegou então tudo. Quando você era pequeno. Pô, pai, pô, pai. Ai, é verdade. Essa sala. Essa sala. Essa sala. Tem um companheiro ali, ó. Ó, amigo. Ó, amigo. É essa sala. Legal. Ó, amigo. Mostra aí como matar. Eu já falei. Eu já te dei dica de como matar. Ah, para. Eu não sabia. É basicamente isso. O jeito que matei. Como? Você tem que fazer ele atacar. Faz ele abrir a gorda e ataca. Só isso. E lembre-se, você está mais forte também. Lembre-se. Você vai... Você vai dar mais dano. Você passou da puberdade. Só que não leve danos. Porque ele tira muita. Sério. É muito fácil, na verdade, desviar dedo de aqui. Ah, pior que... Tipo, muito fácil. Só que você não escuta as técnicas que a gente te ensina, né? Então... Oi. O quê? Você bateu em mim, rapaz? Ô, rapaz. Volta aqui, ô, moleque. Ô, menino. Ô, menino. Ô, menino. Você viu que, na verdade, foi você que começou a briga, né? Ele não teve culpa de nada. Ele só estava lá parado, sentado, assim. E aí você só chega e mata ele. Olha como o Link é mau. Sempre soube. Ele quebrou o pilar. Quebrou de raiva, né? Aí tá. Ô, moleque. Quem mandou você me acordar? Au, au. Tomou na cara, Jogi. Quatro corações na cara. Eero, você tá sem coração. Você tá sem fada, lembra, Jogi? Eu sei, por isso que eu não disse. Não desperdice seus movimentos. Essa é a arte de ser um Kendo. Ah, você entrou no maldito pra minha cara. Ele te acertou. Não desperdice essas movimentos. E você tá confundindo bem o A, Jogi. Qualquer coisa, cada um desses pilar, você dá três corações. Que aí ele fica com raiva do pilar e você vai falar. Sai da frente, pilar. Aí, sai da frente. Ai, eu tô abaforado. Ai, como que ela morre? Mano, eu tô querendo morrer, morrer. Qual é a diferença? Você já morreu vinte milhões de vezes nesse jogo. Ah, mas morrer pra morrer e depois vai ganhar ele. Vê, desgraça. Calma, eu tô tentando desviar dele. Agora deixa eu ver. Ih, você já tá pelado. O quê? Ele tem a cintura fina. O quê? Já matou? Yeah! Ele tem a cintura fina. Vocês nunca vão me dizer como é que eu matou ele fácil. Ah, você matou ele fácil, não matou? Você que ficou confundindo o A, o B aí. Você zanei foda? Na... Hum... E aí, desgraça. Caramba, gente. Ai, gente. O quê? Já é o final da dungeon? É o chefe? Na verdade, você morreu, você tá na luz no final do túnel. É o chefe! Você tá indo pro céu. Eu sabia que um dia ia chegar, né? É o chefe. Eita, dropou um baú na sua frente. Um baú gigante? Um baú grande? Olha, do outro lado é onde você conseguiu o negócio. Mas você já conseguiu um item? Então o que será? É o mapa! O que será? 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 É o escudo de espelho. Olha que bonito ele é aí. É o escudo que reflete luz ou energia. Ah, é? O escudo reflete luz ou energia. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Ah, o bichinho vai acabar me jogando energia, eu tenho que ir em frente nele. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E olha... Pode equipar? Não, pode. Não, eu te proíbo. Você tá com o seu figurino inteiro combinando. Tudo vermelhinho. Aqui é moda. Olha como o link é fashion. Ele serve também pra vender outros golpes. Você precisa falar pra TV. Aperta R. Qual é o R? Isso aqui você tá... Quer dizer, é que você tem que estar com a espada boa. É, é que você tá com a espada. Guarda a espada. Aliás, você vai ter que trocar a espada. Se você quiser usar o escudo. É verdade. É verdade. Eu acho, Dioginho, que não foi a última vez que você enfrentou ele. Nessa dungeon ainda por cima. Eu acho que não foi a penúltima vez ainda, né? Caramba, tem quantos bichos desse? Tem mais uns 50 aí. Essa é a dungeon final. Continua, menina. E agora? Parece que tá sem caminho, né? É. Mas não. Segue em frente aí. Olha, tá vendo o sol ali? Aham. Ah, tá. Pode usar o escudinho. Troca de espada. É, pode trocar de espada. Porque com essa espada você não consegue usar a escuda. De tão grande que ela é. Ah, isso é vichoso. Ha! Você vai ter que usar a Master Sword aí. Aperta R. Ha! Aí você pode... Aperta... Segura R. Você pode ficar mirando assim. Ah, sim. Não sei se não é isso. Não presta pra nada. Não presta pra nada. Aaaah. Você não presta pra nada. Aaaah. Nossa, que negócio sua pra família. Pera. Hum. Olha que bonitinho a marca. Eu tô vendo o seu futuro. Hã? Então, né, joguinho? Hã? Então, né? Você é meio dislexico assim, joguinho? Não é, ó. Não vai, ó. Ah! Então muda de posição. Vai! Ai meu Deus, joguinho. É, você tava desviando sem querer. Mas... Ae, ele abriu a porta. Ae! Hum! Parece armadilha. É, então. Mentira, velho. Não confio. Eu usei a minha arma mais forte pra conferir. Na verdade, é meio óbvio que não é arma de... Ih, só foi aí que ficou faltando um lugarzinho. Fica faltando essa sala e o quarto andar. Essa sala que eu falei pra você não ir. É uma cabrinha. Ah, tá. Aqui é o lugar da sala. Talvez tenha areia. É pra voltar. Se quiser, você pode ir lá só pra preencher. Vai que você perdeu alguma coisa. Aham. E bala não vai ter perdido. É, na verdade é bom você ir pra lá, joguinho. Porque é... É atalho. Porque eu tenho quase certeza que você vai morrer no check. Ah, tá. Mas dá pra ir depois. Dá pra ir depois. Tem um momento bom pra você. Vai, pega aí. Vai, pega logo. Suspeito. Quer ver com essa armadilha? Perdeu. É uma chave. Se fosse uma armadilha, você não ia conseguir prosseguir. Ah, não sei. Porque você deu um círculo completo. Não sei. Onde tinha a porta fechada? Eu não lembro. Eu não lembro, na verdade. Falando sério. Estranho. Onde tinha a porta fechada? Aonde tem uma porta fechada? Você tá? Tá. Gente, toda vez que eu fico agora aqui, eu fico muito receio do Link pular, se suicidar. Vai. Aquilo foi a exceção da exceção, joguinho. Opa! Tem mais bicho. Bimos. Tem aranha na parede! Aonde? Mas se você ficar na parede da esquerda, eu acho que o Bimos não te alcança. E qual tem aranha, o Daniel? Vai um pouquinho pra frente. Eu não quero. Ah, então não vai. No que, então não vai. Vamos ver esse jogo. Isso, fica a parada. Onde tem aranha na parede, Daniel? Na direita ali, tem a parede que tá se mexendo. Ah, tem arena ali? Tem. Tá. É daquela que eu não gosto? Não. É daquela de parede. É daquela que eu não gosto. Eu... essa parte, Jorginho... A que você não gosta é que cai. Toda você não gosta, Jorginho. Toda você não gosta. Tá. Essa parte, eu sugiro que você mate esses bichos. Ah, não. Como eu mato esses bichos? Ah... Memória. Não, eu sei que, mas tipo, eu tenho que ficar meio que reto. Você ouviu que eu falei que a parede da esquerda, se você ficar encostado, talvez ele não te alcance? Não, mas... Só que você ouviu o que eu falei... Oh, tá. Fica bem na frente dele, porque o bom bichu ele vai reto. Tá. Pera, deixa eu matar as aranhas primeiro. Você pode matar com o Rock Shot. Não, porque eu to com medo de eu... Mas... Pra que gastar delícia? Eu to com medo do Rock Shot fazer eu errar e sem querer eu ir pra uma parte da aranha. Boa sorte em subir essa parede, Joggy. Opa! Tem um truque que eu aprendi muito fácil, se ele falhar muito eu vou ensinar pra ele. Eu sei como que é isso. Eu quero que o Joggy se veja. Será que tem mais alguma? Muita sacanagem na verdade. Essa parte é muita sacanagem. Tá. Mata os Pimas. Pima! Da hora da aventura. Não, acho que dá. Acho que não. Ele vai desviar o bom bicho. Onde está? É. Desviou, mas acertou. Tem outro aí nesse aqui. Esse dá pra matar junto. A cara da barriga dele. Agora divirta-se. Pronto! A escala agora. Boa sorte. Tá muita sacanagem dos designers dessa parte. Será que o Joggy vai ter isso? É. Aeee! Joguinho pensou! Só anda, ignora eles. É, só vai. Não precisa matar eles ainda. Olha só... O Joggy fez o truque que eu ia ensinar pra ele. O que o Dioguinho pensou? Hummm Só esse símbolo. Onde você já viu esse símbolo no chão? Ali eu já fui, não, né? Dioguinho, você nunca foi aí Vai primeiro numa coisa Nesse? Você pode ver no mapa Ah, esse símbolo no chão Ah, é que eu não sei, vai saber Que só apareceu trocentas vezes nessa vez Por que será que tem tantos símbolos? Qual é o Lorde isso? Por que? Sei lá Pelo visto o Ganondorf é super Obcecado por Triforce Que na verdade ele é Acho que ele pegou Ele é um tagadinho Porque você está no Quartal General dele Ai meu Deus, Slimes Ah, Caracol Ai meu Deus! Pronto Pega energia Imagina Nossa escrita Você vai conseguir fazer essa sala? Tem menos uma É igual uma jeito aqui Tudo bem, vamos continuar Tá faltando uma coisa pra essa sala Olha Usar forte né, Joaquim? Por enquanto pode usar forte Só quando precisa de escudo você tem que trocar Ou você guarda... O que que é essas portinhas aí? Ou você guarda as pessoas... Perrou 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 Que coisa né? Errou Errou Estranho Tem uma coisa no gelo ali em cima Sim Tem um hotel Tem essas portas Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eita, só uma coisa assim É O que tinha na dungeon No temple do fogo Vou te dar uma dica Você vai precisar... Deixar com essas portas Todas Se você puder Eu acho que dá pra matar ela com... Hã? Acho que dá pra matar ela com o martelo Eu acho Acho que nem vai precisar Não funciona com isso, Joaquim Você tem que testar toda a dungeon Você tem que testar toda a dungeon Verdade Testa o martelo, não tenho certeza se funcionar Mas acho que sim Hora de morrer, hora de morrer E não vai precisar da bomba Porque né, alguém gastou as bombas Como assim E agora, como acerto isso? E agora Como será? Como será? Como se você já não tivesse visto 20 vezes esse negocinho Pode ser com a flecha Será? Eu duvido Será que é com a nós? Que a gente nunca usou Nós é OP Ela nunca usa a nós Eita! Apareceu mais um gelinho ali Que estranho Oxi Oxi Que estranho Nossa, pode ser um negócio por tempo que eu to aqui né Não, não Botão Ai Fez alguma coisa O que será que fez? Ah, o que? Ah, joguei Sai Tá brincando aí, menino Eu encontrei a chave Não sei como esse gelo não tava derretendo com fogo Eu pensei que o gelo ia cair em cima do negócio e ia derretar Todo mundo pensa assim Ae, chave do chefe Ae, chave do chefe É só isso Pode voltar Ixi, tá chegando hein, joguinho Conseguiu a chave do chefe Só falta chegar na porta do chefe Que tá por aí Continua no próximo Ai, 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 ai Ah, essa não deu coração Te deu uma... Acho engraçado quando eu posso te dar coração No próximo episódio a gente faz esse andar inteiro Que ele te bate e assiste da cura de vocês Ai Desculpa, te machuquei Tchau, pessoal Tchau Tchau, 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 tchau